Oi, gente! Tô começando o vídeo aqui com essa cara lavada, essa cara amassada, porque eu acabei de acordar. Tá vindo o técnico da BCC Pônei. Pra quem não sabe, eu tô começando áreas de pônei, uma criação, né? Eu tenho o Francesco, a namorada, que são registrados, confirmados, tudo certo. E tenho a preta, que não tem papel nenhum. Como na raça pônei tem o livro aberto, que tu pode registrar o cavalo sem o pai e a mãe ser registrado, então, chamei o técnico pra fazer a avaliação da preta, pra ver se ela vai pegar o registro. A altura, ela é bem alta, ela tem 1,2m, né? Eu gosto de pôneis com 80, 80 e poucos centímetros, mas a gente ganhou num negócio, então eu fiquei com ela, né? Aí vou ver se eu consigo fazer os papéis dela, se pegar as medidas, tudo certinho, já é confirmada hoje, eu acho. E vou tentar gravar pra vocês, quando o técnico chegar, vou perguntar se eu posso gravar, né? E aí, se der tudo certo, eu vou gravar pra vocês. Se não, não. Se vocês estão vendo esse vídeo, é porque deu certo. Ó, gente, a preta tá aqui. Vou ajeitar ela. Já tá toda empoeirada. Vou passar um olhinho, vou ajeitar esse toso dela aqui, ficou bem torto. Mas fazer o que, né? Aí, pretinha. Eu dei uma melhoradinha no toso aqui, mas é... É muito ruim de tosar ela. Ela tem o toso muito grosso. E eu tô aprendendo a tosar, né? Então, assim... Na verdade, o toso do pônei tinha que ser tudo raspado, né? Aqui e aqui a fêmea. Só os machos que tem crina, mas daí tem a crina comprida. Só que, como ela não vai pra exposição nem nada, né? Acho que o técnico não vai se importar dela estar assim. A maioria dos criadores que tem égua-campo também deixa assim. Éguas de crina, normalmente, tem a franja. Porque daí não participa de competição nem nada, né? Aí não precisa ser todo tosado. Passei um óleo de coco aqui pra escovar, né? Porque tava só o caos. Quietinho. Ó, gente. Ela tem uma estrutura bem bonitinha. Tomara que dê pra confirmar. Se confirmar, depois eu registro... Eu falo o novo nome dela pra vocês. Eu tirei o platinado agora. Não é oito e meia ainda. Eu tiro ele sempre às oito. Eu guardo no meio-dia. Querendo nada, ele tá assim pra cair pro lado. Tá com gel. Porque se não botar gel, ela não para, ó. Porque eu botei pouco gel, já tá subindo. Pra cair pro lado, né? Quero que caia pro lado direito. E aqui as trancinhas pra crescer. E ali pra cair. Ó, a namorada tá aqui. O frio tá aqui. Frantias, ficou coçando a bunda. Já tomou remédio vermes, tá coçando a bunda. Fram. Tão tudo ficando feio, tudo peludo já. Começa o frio, os pôneis ficam tudo peludo. A preta nem tanto, porque a preta já é uma pône maior. Tipo, tipo uma égua grande. Tá bom que eu gosto de comer frutinha. O toço dela tá feio, porque eu tô aprendendo a tosar. Aí eu não consegui ajeitar muito bem. Fala dos cascos. Foi o tom. O casco foi casteado também. A Maia tá ali, mãe. E aí... Eu tô aqui, né? A gente tá nervosa porque a gente sentia a égua pegueou ela e ela brigou. Mas pá, pô, jude. Obrigado. Então assim, esse detalhe é importante nela nem tanto, porque ela tem calçamentos diferentes, mas tem animais que são todos pretos e aí tu tem que te agarrar nos rodopios, ela tem rodopio aqui, tem uma espada aqui, tá vendo que é um outro tipo de, ele começa aqui e vai pra lá, no peito ela tem também, tá? Tudo isso aqui fica descrito pra você identificar ela numa exposição, no evento, caso haja dúvidas, né? O evento aqui, pra você aprender, ele é um médio, até aqui seria baixo calçado, até aqui, metade dessa situação, médio calçado, acima alto calçado. Esse aqui na frente, ele é baixo calçado, atrás ele é alto, então a gente usa o nome dele, alto calçado incompleto. E assim que nasce, é obrigatório já chamar ou tem um... Não, ele tem 120 dias pra fazer a resenha. Aqui eu vou te chamar de novo, quando nasceu da namorada, quando nasceu da gente... E aí tu tem na associação, como é que é? Já registrou lá? É Aras Liberdade. É o teu nome que tá na associação? Isso, Muriel Praz, meu Deus. Olha a mãe com botijão, já vamos confirmar ela hoje. Ela pegou o cerco do rabo, o DNA. Tadinha! Já vai ser confirmada hoje e depois eu explico melhor as coisas pra vocês, tá bom? Vou gravando aqui e depois eu volto pra explicar. Mas ela já vai ser confirmada, tudo certo. Que bom que deu certo, né? Depois eu revelo o nome dela. Eu acho que tem que voltar. Tá preparando as coisas ali no botijão. Pra poder confirmar. A confirmação vai aqui ó. A confirmação da BCC ONU. Vai ali, que é a ferradurinha. Muito rápido. Pronto? Aqui o ideal seria pra ter limão. Tá? Tem limão aqui? Uhum. Ó a marca, gente. Pronto. Preto agora tá confirmado. Essa é a marca da confirmação. Se eu tivesse a marca do Aras, já fazia junto hoje. Mas como eu não tenho, ainda vou mandar fazer. Próxima vez a gente faz. Não passa formadinho. Não passa formadinho. Vai ser bem lavado mesmo. E aí não vai. Ó gente, o técnico já foi embora. A namorada tá aqui. Vim botar ela aqui pra pastar. Preta eu vou soltar lá no piquete. Daí vou tirar o Fran também. Platinar já tá lá. Maia já tá no piquete. Tá tudo certo. Aí eu vou ali dentro explicar algumas coisas pra vocês. Então, gente. Vou explicar aqui, né? Que eu não podia tá falando na hora. Ela já foi confirmada hoje mesmo. O registro dela foi feito no livro aberto. Que é como eu falei no início do vídeo. O livro fechado é quando o pai e mãe já são registrados. E o livro aberto é quando não tem nenhum parentesco, assim, com registro nem nada. Tá. Foi feita a coleta dos fiozinhos ali do rabo dela pra o exame de DNA. Essas coisas assim, né? Pra ser tudo registrado lá. Pra depois, quando nascer filhos dela, ser feito também, né? O exame e o teste de DNA do macho e dela. Pra ver se é realmente do que foi comunicado. Mas, enfim. Foi confirmada. Tá tudo certo. E agora é só seguir passando o limão ali na marquinha dela, né? É... Não é uma coisa que dói muito, eu acho, né? Não sei. Nunca foi marcada. Mas, provavelmente, vai ter gente aí que vai falar. Mas, gente. Toda criação. Gado, cavalo, cabanha. Tudo o animal tem que ser marcado. É a identificação do animal. E também, ela nem foi marcada com a marca do Aras. Nem com a numeração. Porque eu ainda não tenho feita a marca do Aras, né? Eu tenho a marca, mas não tá feita no ferro pra marcar. Se é que vocês me entendam. Aí, não deu pra marcar hoje. Mas, a marcação que foi feita foi a confirmação. Né? Que é pra... Que ela é confirmada. Que é a marca da BCC Pony. Da Associação dos Criadores do Caval Pony. E o técnico falou que, provavelmente, ela vai botar algumas crias boas aí com o Fran. O corpo dela é bem desenhado. Ela é bem bonita de corpo. E o Fran Chiesco é um cavalo muito bom, né? Então, provavelmente, ela vai tá dando crias ótimas aí pra gente. E é isso. Tomara que dê tudo certo. Agora, sobre a prenhês dela. Que eu coloquei com o Fran. Eu não tenho certeza se ela emprenhou. Tô... Tava esperando fechar os 30 dias. Já fechou. Ela não entrou no CIO ainda. Mas ela fugiu do piquete esses dias. E a Maia brigou com ela. Elas não se machucaram. Mas eu fiquei com medo dela abortar, né? Então, tô esperando aí mais uns dias pra ver se ela não vai entrar no CIO novamente. Pra confirmar a prenhês dela e fazer a comunicação da cobertura lá pra BCC. Mas... É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar lá no Instagram. Ou até aqui nos comentários mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que achou. Se inscreva no canal pra receber mais vídeos. Ative as notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto. E é isso, gente. Ah, comenta também que vídeo vocês querem ver aí sobre pôneis, cavalos, qualquer coisa.